Olá, bem-vindo a mais uma aula. Bem-vindo à aula 18. Na aula 16, eu pedi para vocês fazerem uma análise do livro do Wilson Parosky, aquele capítulo. E em João 7, 53 e 8 a 11, você tem a perícope da mulher adúltera. Eu quero que vocês dêem uma olhada na análise que vocês fizeram, dentro do Wilson Parosky. E depois, eu quero que vocês vão na página 187 do texto original. Qual o texto original do Novo Testamento? Página 187. Eu quero que você olhe na página 187, leia da página 187 a página 200. E veja a diferença de abordagem entre o Wilson Parosky e o Burp Kierig. Eu quero que você faça uma análise, veja qual é o ponto forte do Wilson Parosky, qual é o ponto forte do Wilbur, o ponto fraco aqui e o ponto fraco ali. Por quê? Você tem a informação e como é encarada essa informação. Não me importa se você é eclético ou majoritário, não me importa. Eu quero que você veja os pontos fortes de cada argumentação. O texto é eclético, o Wilson Parosky, o texto majoritário, o Wilbur Pikkering. Eu quero que você faça uma análise e você tire a sua conclusão de acordo com as evidências. Tire sua conclusão. Tudo bem? Fique com Deus. Essa aula é bem simples, é só analisar. Ela vai gastar um pouquinho de tempo porque você vai reanalisar o Wilson Parosky, vai reanalisar o Wilbur Pikkering. Então faça a sua análise, faça a sua comparação. É isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.